Amor, só você tem o poder de usar e abusar de mim Na velocidade da luz, você tira minha roupa E a brasa vira fogo, depois queima a cama toda Seu beijo é na boca, mas eu sinto ele no corpo todo Eu não sei se é sentimento, eu só sei que é gostoso Você sabe que eu sou seu, então usa e abusa Não tem dia, não tem hora e o meu corpo não recusa É só chamar, esse é o nosso jeito de amar Você sabe que eu sou seu, então usa e abusa Não tem dia, não tem hora e o meu corpo não recusa É só chamar, esse é o nosso jeito de amar Amor, só você tem o poder de usar e abusar de mim Faz de mim o que você quiser, então Seu beijo é na boca, mas eu sinto ele no corpo todo Eu não sei se é sentimento, eu só sei que é gostoso Você sabe que eu sou seu, então usa e abusa Não tem dia, não tem hora e o meu corpo não recusa É só chamar, esse é o nosso jeito de amar Você sabe que eu sou seu, então usa e abusa Não tem dia, não tem hora e o meu corpo não recusa Não tem dia, não tem hora e o meu corpo não recusa É só chamar, esse é o nosso jeito de amar É pra sofrer de bar em mar É pra sofrer de bar em mar É pra sofrer de bar em mar